O que é a reportagem? 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 Boa tarde, caras de frente de vocês. Hoje, pedimos como a reportagem funciona. Será que Portugal e os portugueses continuam a gastar energia sem pensar nas consequências ou será que começam a tomar medidas? Iremos ter reportagens e estatísticas. Mas, como está a situação? Olá, Diogo. Sim, está tudo bem. Vamos então agora começar os nossos dados. Vamos tentar entrevistar algumas pessoas aqui perto. Você toma algumas medidas em vez de propor uma energia? Sim. Pode enumerar algumas? Utiliza as luzes económicas, luz branca e de vez em quando a cindabela para ter um ambiente mais romântico. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Você toma algumas medidas para poupar energia em casa? Tomo, sim senhor. Pode enumerar algumas? Desligar os pilotos das televisões quando não é necessário já lavar a televisão, por exemplo. Consigo ir até ao meu quarto, deitar-me na cama sem ligar luz nenhuma. Faço um percurso, inclusive, sobre escadas, mas bem que seja escuro consigo ir sem ligar as luzes. Substituir as minhas lâmpadas de casa, todas elas por lâmpadas de baixo consumo, por exemplo, também. O que vai ser bastante dinheiro porque tem que ser um tipo de muitas lâmpadas. Portanto, tudo que é possível fazer-se para diminuir o consumo de energia diminui-se. O que parece incrível é que da ERP a fatura é sequência maior. Olá, boa tarde. Toma algumas medidas para poupar energia em casa? Como? Toma algumas medidas para poupar energia em casa? As medidas para apagar as luzes, de vez em quando. O que é ser? Estão a televisão muito tempo ligada? Desligo. Se estiver muito à lente da acesa? Desligo. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Estamos fazendo uma pergunta. Toma algumas medidas para poupar energia em casa? Sim. Então, o que eu faço é, evito abrir o frigorífico muitas vezes. Portanto, tudo o que eu tenho para guardar no frigorífico deixo de parte e depois guardo tudo de uma vez. Outra coisa que eu faço também é desligar a televisão completamente. Portanto, quando adormeço desligo, tenho que desligar mesmo. Não deixo a luzinha vermelha ligada. Prefiro as placas a gás para cozinhar do que as placas vitrocerâmica, porque a placa vitrocerâmica subiu-me muito a quanto a luz. Como podem ver, aqui estão os resultados da nossa estatística. É 25 pessoas, 24 poupam e apenas uma não poupam. Das 24 que poupam, 17 usam entre 1 a 4 medidas e apenas 7 usam 5 ou mais medidas. Aqui ficam mais algumas medidas, que de mais alguns portugueses ainda têm muito caminho a percorrer no que toca a poupar energia. . .